Presidente Lula chega a Colômbia para encontro com empresários e inauguração da Feira Internacional do Livro de Bogotá. Retomadas de obras só na educação, já são mais de 600 escolas e ou unidades entregues com investimento de 650 milhões de reais. Preços dos alimentos em queda, batata, alface e cenoura ficam mais baratas, de acordo com a Conab. E começa hoje o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás, referentes ao mês de abril. Quarta-feira, 17 de abril de 2024, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia para você. São 9h30 da manhã. Estamos no ar com o Brasil em Dia. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais do Canal Gov. O presidente Lula já está na Colômbia para um encontro bilateral com o presidente Gustavo Petro. Ele também vai participar da Feira do Livro de Bogotá. A repórter Jéssica Gonçalves, que acompanha essa visita de Estado, tem os detalhes. O presidente Lula desembarcou em Bogotá, na Colômbia, na noite dessa terça-feira. Nesta quarta, ele deve participar de uma reunião bilateral com o presidente colombiano, Gustavo Petro, onde vão assinar acordos em diversas áreas. Entre elas, combate ao tráfico de pessoas, cooperação cultural e turística, desenvolvimento agrário e entre as bibliotecas nacionais. Também vão conversar sobre as agendas de comércio e investimentos, desenvolvimento sustentável, cooperação amazônica e direitos humanos. Lula e Petro vão participar ainda de um fórum com representantes de 300 empresas dos dois países, organizado pela Apex Brasil, e farão a abertura da Feira Internacional do Livro, em que o Brasil será o país homenageado. Principal programação cultural da Colômbia, o evento deve reunir 600 mil pessoas, e vai contar com a presença de mais de 50 escritores e artistas brasileiros. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, afirmou que o evento é uma oportunidade de estreitar os laços culturais entre os dois países. É importantíssimo estarmos dentro dessa feira, sendo homenageados, trazendo uma representatividade enorme de novos escritores e outras contemplações também, dos povos indígenas, dos povos afro-brasileiros e de escritores já renomados, dos escritores e escritores. É uma equipe muito potente que está vindo para justamente aproveitar essa oportunidade, dessa homenagem. Nós estamos aqui presentes para afirmar um espaço e aproveitar bem essa oportunidade, essa plataforma de oportunidades que é essa feira. Essa viagem do presidente à Colômbia mostra a retomada do Brasil no cenário dos grandes debates internacionais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o ministro João Marcelo Queiroz, diretor do Departamento de América do Sul, do Ministério das Relações Exteriores. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela oportunidade. Bom dia, Vanessa. É um grande prazer estar com vocês aqui do Brasil em dia. Ministro, eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador, para todo mundo, a importância do presidente da República fazer, de maneira geral, uma viagem para outro país, uma visita de Estado a outro país. Bom, a oportunidade dessa visita é, sobretudo, estreitar os laços bilaterais, nos mais variados campos. Nós temos com a Colômbia já uma relação muito intensa em matéria econômica comercial, que foi se adensando nos últimos 20 anos. E, sobretudo, agora nós percebemos a oportunidade com dois governos, com uma franca convergência de visões a respeito da, digamos, do desenvolvimento econômico, da inclusão social, da desenvolvimento sustentável, a integração regional. Todos esses aspectos são compartilhados pelos dois governos e, então, é uma oportunidade também para investir nessas áreas. Então, nós estamos vindo hoje, conforme foi mencionado, com um cardápio bastante amplo de temas para serem tratados pelos dois presidentes e, sobretudo, de instrumentos que vão ser assinados, seja em matéria social, seja em matéria de desenvolvimento agrário, de direitos humanos, de área cultural e educacional, turismo. Então, há muita coisa para aprofundar nessa relação com a Colômbia. Não só na relação com a Colômbia, né, ministro? Eu acho que isso, como um todo, qualquer viagem do presidente, visita de estado do presidente a um outro país, traz aí várias oportunidades para todos nós, né? Sem dúvida, Vanessa. Eu acho que na América do Sul, isso é mais importante do que em qualquer outro campo, porque foi uma área que, como todos nós sabemos, teve um relativo congelamento nas relações bilaterais, na presença do Brasil, no fomento da integração regional nos últimos anos. Então, o presidente veio com um compromisso muito forte de intensificar esse trabalho, intensificar as relações com os países vizinhos, cobrir e recuperar o tempo perdido nos últimos anos. E é isso que tem sido feito, tanto no plano bilateral, quanto no plano regional, quando a gente fala de consenso de Brasília, que é a nova integração sul-americana, ou mesmo da comunidade de estados latino-americanos e caribéns. Todos esses tabuleiros, o Brasil vem se movendo, no sentido de promover cada vez mais a integração dos países, da nossa região e o desenvolvimento das nossas sociedades. Interessante que o senhor tocou nesse assunto da América do Sul e da América Latina. Quando assumiu o governo, agora, em 2023, o presidente Lula fez questão de ir à Argentina, na sua primeira viagem internacional, e ele vem se esforçando aí, como o senhor mesmo falou, para restabelecer, para fortalecer essas organizações, como a Unasul e como a Celac. Eu queria saber quais são esses objetivos do governo, em relação aos países da região, não só da América do Sul, mas da América Latina como um todo, e o quanto a gente avançou de 2023 para cá. É uma agenda que vai sendo implementada gradualmente, mas eu acho que o mais importante é a busca dessa maior integração com os países da região, integração que começa pela área econômica e comercial, uma integração produtiva que reflita em geração de emprego e renda para as populações do nosso continente, mas também o estreitamento de laços. É necessário que cada vez mais nós conversemos os países da região. Nós enfrentamos as maiores dificuldades, a América do Sul foi, ao longo do tempo, se consolidando um pouco, voltada para os mercados do norte, para outros continentes, e é com o presidente Lula, desde o primeiro mandato, que se começa a reconstruir essa possibilidade de uma integração efetiva das ligações diretas entre os países, ligações viárias, ligações aéreas. Um dos aspectos hoje que nós devemos celebrar aqui na Colômbia é o fato de que estão aumentando as conexões aéreas entre Brasil e Colômbia, com voos entre Manaus e Bogotá, entre Brasília e Bogotá, que deve ser algo a ser anunciado proximamente. Então, o presidente vem com o tema da infraestrutura física, a ministra Simone Tebet deve se reunir com seus contrapartes aqui colombianos para falar das rotas de integração, que é um tema da mais absoluta importância nesse momento. Então, é uma aproximação que se dá nos mais variados níveis, é preciso que nos conheçamos mais e melhor os povos da região e Brasil e Colômbia, sobretudo, têm esse desafio. Somos países muito parecidos, isso os colombianos sempre têm ressaltado, qualquer colombiano que chega ao Brasil, mas ele, ao mesmo tempo, pondera que o Brasil ainda é pouco conhecido na Colômbia. Então, esse é o nosso desafio, é superar esse desconhecimento mútuo e mostrar que nós temos, sim, uma identidade comum e que pode gerar muitos frutos se trabalhamos juntos. Verdade, integração entre os vizinhos. Ok, entrevistamos o diretor do Departamento de América do Sul, do Ministério das Relações Exteriores, João Marcelo Queiroz. Muito obrigada pela entrevista e aguardamos o senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Vanessa. É isso. Vamos falar agora sobre o novo PAC Seleções. Para garantir a realização das obras, os prefeitos precisam ficar de olho nos prazos. Vamos saber os detalhes dessas datas com a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o governo federal informa que os prefeitos, eles precisam ficar atentos para concluir as propostas, enviar os documentos, enfim, cadastrar todas as informações dentro do prazo. E para isso, as datas são as seguintes. Para ficar atento, para as obras de infraestrutura social, inclusive na área de esportes, o prazo final termina amanhã, dia 18 de abril. Já para as obras na parte de educação, a data final é dia 6 de maio. E na parte de infraestrutura relacionada na área de cultura, a data final é dia 10 de maio. Essa data também é o último prazo para o envio das obras relacionadas ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. E funciona da seguinte forma. Os prefeitos cadastram essas obras e aquelas que são consideradas mais fundamentais, mais necessárias para a população, são as que são escolhidas para receber esse recurso e poder passar por essa obra do PAC. E segundo o governo federal, nas obras do ano passado do PAC, foram destinadas 23 bilhões de reais, foram selecionados um total de 6.778 municípios, 59% dos municípios brasileiros foram cobertos com essas obras no ano passado. Voltamos com você, Vanessa. Ok, Márcio. Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E de Brasília, vamos a São Paulo, porque começa hoje o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás, referentes ao mês de abril. Quem tem as informações é Dimas Soldi, direto de São Paulo. Bom dia, Dimas. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. O cronograma vale tanto para o Auxílio Gás como para o Bolsa Família. Os beneficiários com final de NIS 1 são os primeiros a receber e assim sucessivamente. O último pagamento do mês será no dia 30 para quem tem NIS final zero. Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Então, não é necessário ir a uma agência bancária. O Auxílio Gás, no mês de abril, é de 102 reais. Para ter acesso, a família precisa estar inscrita no Cade Único e também atender aos critérios de renda. Quase 6 milhões de famílias vão receber o Auxílio Gás no mês de abril, que é pago a cada dois meses. O investimento do governo federal neste mês é de cerca de 600 milhões de reais. Com relação ao Bolsa Família, são quase 21 milhões de beneficiários em todo o país neste mês de abril. O valor médio pago a cada família é de 680 reais e 90 centavos. O investimento do governo federal no Bolsa Família neste mês de abril é de cerca de 14 bilhões de reais. Vanessa. Obrigada, Dima Sol, de Direto de São Paulo. Bom trabalho para você. Veja, daqui a pouco, termina dia 30 de abril o prazo para motoristas fazerem um exame toxicológico e 150 milhões de reais vão reforçar a vacinação em estados e municípios. A gente volta já. Estamos de volta agora com uma notícia importante. 150 milhões de reais serão destinados pelo governo federal para apoiar a vacinação em todo o país. As medidas serão voltadas a crianças e adolescentes de até 15 anos. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a repórter Flávia Grossi, que está no Rio de Janeiro. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Desse total que você falou, 15 milhões de reais serão repassados a estados e 135 milhões a municípios. O governo federal quer aumentar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes menores de 15 anos. e uma das formas de atingir esse objetivo é aumentar as estratégias de vacinação dentro das escolas municipais. Um outro objetivo é impulsionar a campanha nacional contra a poliomielite já com a versão atualizada da vacina. A gente lembra que a poliomielite está em processo de erradicação no Brasil e não há registro de casos desde 1989. Desde o ano passado, o Ministério da Saúde tem registrado aumento nas coberturas vacinais de 13 das 16 vacinas do Programa Nacional de Imunizações. Entre essas vacinas que tiveram a maior adesão estão as que são contra a poliomielite, hepatite A e também a febre amarela. Vanessa, volto com você. Ok, muito obrigada. Bom trabalho para você. Você ouviu aí Flávia Grossi, direto do Rio de Janeiro, com as informações. Vamos falar de segurança nas estradas de todo o país. Mais de 3 milhões de condutores das categorias C, D e E ainda não realizaram o exame toxicológico. O teste é uma exigência prevista em lei. Por isso, a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, vai disparar um alerta a partir de hoje para comunicar a necessidade de fazer o exame. O aviso vai chegar pela carteira digital de trânsito. O prazo para realizar o toxicológico termina em 30 de abril. E atenção, quem não fizer pode ser multado a partir de 1º de maio. A infração é gravíssima, no valor de R$ 1.467,00 e ainda 7 pontos na carteira. Portanto, atenção. E por falar em rodovias, as fortes chuvas no Maranhão destruíram trechos de estradas federais. O governo federal anunciou que vai investir R$ 15 milhões para restabelecer o tráfego na região. Alerta permanente de chuvas fortes em todo o estado e 19 municípios em situação de emergência. Assim foi o início da semana no Maranhão. Estradas que conectam cidades do interior à capital São Luís estão interditadas por causa da erosão. As BRs 222, 316 e 119 foram rompidas pelo excesso de água e isolaram veículos de transporte de carga e moradores, o que causou o deslocamento de milhares de pessoas. Ministros do governo federal visitaram a região e falaram sobre o início imediato das obras de reconstrução dos trechos. As soluções estão encaminhadas, a gente já liberou um dos trechos ontem e o trecho que teve o deslizamento com maior intensidade que levou à ponte, a gente já está deslocando uma ponte do Exército para trazer para cá para em 15 dias estarmos com a ponte remontada e assim a gente reestabelecer o fluxo natural em todas as regiões, mesmo em desvio, nos lugares que precisam ser feitos os desvios para que o fluxo possa prosseguir, enquanto a gente executa as obras de engenharia. As obras de restauração estão sendo feitas em concreto, material superior ao asfalto e que tem maior resistência à chuva e à erosão. As novas rodovias também serão elevadas, o que evita que a água se acumule sobre a superfície das estradas. É uma obra de 600 milhões de reais e é a demonstração que o presidente Lula tem priorizado os investimentos aqui no Maranhão. A gente acredita que nos dois anos finais do presidente Lula nós passaremos de um bilhão de reais por ano de investimento na malha federal do estado do Maranhão. Isso significa dizer entre três e quatro vezes mais investimento do que vinha sendo feito no governo anterior. Vamos aproveitar que estamos falando dessa região no Maranhão para dar uma olhada nos dados disponíveis no Comunica BR, a plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. Vamos ver aqui no telão algumas das ações que chegaram até o município de Bom Jesus das Selvas, que fica no Maranhão, uma cidade a 465 quilômetros da capital São Luís. Você vê a localização aí, uma população de pouco mais de 34 mil habitantes. Lá você vê 5.200 famílias recebem o Bolsa Família. Essa região aí tem quase 92% das famílias chefiadas por mulheres. Informação importante. E aí você vê também que em Bom Jesus das Selvas existem aí 360 pessoas, 360 empreendedores cadastrados no Simples. O que é isso? O sistema de tributação exclusivo para micro e pequenas empresas. Garante aí vantagens para eles pagarem impostos. E Bom Jesus das Selvas registrou em fevereiro a criação de 698 novos postos formais de emprego, que são aqueles com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas garantidos. Para saber mais sobre o seu município ou alguma outra localidade, basta acessar gov.br barra comunica.br. O assunto agora é meio ambiente. A Caatinga é um bioma equivalente a 11% do território nacional e pode ser encontrado em 10 estados brasileiros. A ministra Marina Silva falou sobre a importância de um plano de desenvolvimento sustentável e de proteção de todos os biomas, não apenas da Amazônia. Pensar a proteção da Caatinga é combater desmatamento, mas é além. É pensar num plano de desenvolvimento sustentável para a Caatinga. É desdobrar o plano de transformação ecológica liderado pelo ministro Fernando Haddad em planos de desenvolvimento sustentável na realidade de cada bioma. combater o descatingamento, o desmatamento. É um compromisso político, é um compromisso ético e é um compromisso social. E por falar em meio ambiente, durante esta semana o governo federal realiza a segunda fase da busca ativa para o Bolsa Verde, que prevê pagamentos trimestrais de R$ 600 às famílias que se comprometem a manter e a usar de forma sustentável os recursos naturais das áreas onde moram. Dona Celina recebe o Bolsa Verde. Os R$ 600 pagos a cada três meses ajudam no orçamento da agricultora, que vive com o marido e três filhos em breves na ilha do Marajó, no Pará. Depois de sete anos suspenso, o benefício voltou a ser pago em outubro passado. Era uma coisa que realmente estava fazendo falta, né? Porque a gente já recebia, aí quando a gente parou de receber, claro que fez falta. Aí a gente voltou a receber novamente, melhorou. O Bolsa Verde, retomado em 2023, une a cidadania com a preservação do meio ambiente. É uma política estratégica na proteção dos recursos naturais, na redução da pobreza e no fomento ao desenvolvimento sustentável do país. Hoje, 30 mil famílias são beneficiadas. É gente que se compromete com a preservação, conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. É um processo também de vida e de reconhecimento para esses povos e comunidades que vêm fazendo a conservação e também um aporte para que possam continuar fazendo essa defesa da floresta viva com gente, fazendo a conservação da biodiversidade. Então, além da inclusão social, da inclusão econômica e, além disso, também articula demais ações de caráter, de assistência técnica, extensão rural, levando também outras ações, outras políticas públicas, como tecnologias de acesso à água para consumo humano. As famílias aptas a participarem do programa estão em 29 municípios dos estados do Amapá, Amazonas e Pará e mais 87 áreas foram incluídas no programa, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O acesso das famílias é realizado em nome do responsável familiar inscrito no Cade Único através do site bolsaverde.mma.gov.br barra cidadão. Devem se inscrever famílias que vivem em projetos de assentamento ambientalmente diferenciados, unidades de conservação de uso sustentável e em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e outros. Até 19 de abril, o governo federal está fazendo busca ativa para incentivar a adesão de famílias agroextrativistas ao programa. A meta é chegar a 70 mil beneficiados até o fim deste ano. Nós temos uma demanda muito maior de 70 mil que aqui nós estamos trabalhando para fazer inclusão, reforçar que o programa Bolsa Verde foi descontinuado por sete anos, ele retorna agora nessa gestão o que nós chamamos de fazer parte do reflorestamento da pauta socioambiental, da pauta ambiental do Brasil com reconhecimento, com valorização dos seus povos e comunidades que estão lá nesses territórios prestando serviço para nós e como sociedade no geral. No próximo bloco, mais de 600 obras na educação foram entregues no ano passado e hortaliças ficam mais baratas em março. A gente volta em Instance. Estamos de volta e vamos falar agora sobre a retomada de obras na educação. O governo federal entregou 631 obras na educação em 2023, um investimento de 650 milhões de reais para a reforma e construção de novas escolas públicas em todo o país. Uma das instituições que recebeu recursos do Ministério da Educação foi essa Escola Técnica de Santa Maria aqui no Distrito Federal. Com investimento de cerca de 500 milhões de reais, a obra gerou 150 empregos. A escola, construída do zero, segue o padrão arquitetônico estabelecido pelo Fundo Nacional da Educação. Com 12 salas de aula, laboratórios e quadras poliesportiva. Também conta com espaços administrativos, auditório, biblioteca e cantina. E tem capacidade para atender 4 mil estudantes. Essa escola para a comunidade vai ser um local de transformação. As pessoas vão se qualificar para entrar no mundo do trabalho. Nós temos vários cursos que estão fazendo esse papel, colocando as pessoas no mundo do trabalho. Fabiana é uma das alunas da primeira turma de administração e empreendedorismo e garante que o curso já abriu novas portas. Eu já vejo o reflexo desse curso na minha vida profissional, apliquei muita coisa no meu negócio próprio e eu espero daqui para a frente só poder agregar cada vez mais. Para esta outra estudante que estava afastada das salas de aula há um bom tempo, o curso é uma oportunidade para se reciclar. Além do crescimento pessoal, abriu a minha mente, pois assim, eu vou fazer 38 anos eu estava estagnada, eu posso voltar, eu posso crescer, eu posso voltar a sonhar e como eu falei para ele já nesses dias, que hoje em dia a gente, quando eu me formei há 20 anos atrás, tudo era pago. Hoje eu não vou pagar mais nada, porque ter esse sino de qualidade, esse sino técnico aqui, se for pagar lá fora é muito caro e muita gente aqui não teria condições, eu também não teria condições de pagar. Então, assim, abriu a minha mente que eu não posso parar por aqui, que eu vou seguir, vou prosseguir. As entregas do ano passado representam um esforço do governo federal em ampliar o acesso à educação de qualidade. Segundo o Ministério da Educação, essas obras podem possibilitar a entrada de mais de 123 mil novos estudantes nas escolas públicas brasileiras. Em 2023, foram construídas 213 novas escolas de educação infantil, 161 novas escolas de ensino fundamental e 9 de ensino profissionalizante. Também foram realizadas 22 obras de ampliação, 13 de reformas e 213 de construção e cobertura de quadras. Esse resultado mostra o compromisso e empenho do governo federal por meio do MEC e do FNDE para não só fortalecer a rede pública de ensino, mas também garantir educação de qualidade e acessível a todos e a todas. Batata, alface e cenoura mais baratas. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou a pesquisa mensal sobre os preços das frutas e hortaliças em março. De acordo com o levantamento da Conab, depois de cinco meses em alta, o preço da batata caiu cerca de 21% nos principais mercados atacadistas. Segundo a pesquisa, o consumo do tubérculo foi maior devido aos pratos típicos do feriado da quaresma. A alface também baixou de preço, cerca de 14%, e a cenoura ficou mais barata no mercado por volta de 8%. A queda foi influenciada pelo aumento da oferta do produto. Já o tomate e a cebola ficaram mais caros em março. A cebola cerca de 11% e o tomate subiu em torno de 19%. As frutas pesquisadas, laranja, mamão, melancia e banana tiveram alta. A maior elevação foi a do mamão, cerca de 22%. Já a maçã, nos principais entrepostos atacadistas, teve leve queda de cerca de 2,5%. Quarta-feira é dia de Bom Dia Ministro aqui no Canal Gov e hoje o programa recebeu o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Paulo Teixeira e a Karine Melo que comanda esse programa já está aqui comigo para trazer os destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine. Bom dia, Vanessa. Bom dia para você que está com a gente aqui no Canal Gov. Foi ótima a conversa hoje com o ministro Paulo Teixeira. A Vanessa, uma das preocupações que ele trouxe foi exatamente de deixar os jovens no campo e para isso aumentar ali todo o trabalho de assistência e extensão rural e também de modernizar essa produção no campo especialmente para aqueles menores, para aqueles pequenos. Outra coisa que o ministro destacou, Vanessa, foi sobre o plano safra. O plano safra 23 e 24 está em vigor a partir de junho um novo plano safra e o ministro quer justamente jogar esse próximo plano safra ele quer que os pequenos tenham uma atenção diferenciada. Obviamente o ministro destacou que continua com os médios os médios vão continuar recebendo toda a atenção de sempre porque são muito importantes estão as cooperativas nesse bolo dos médios mas os pequenos agora vão ter mais acesso ao crédito essa é uma preocupação do próximo plano safra 2024-2025 que será lançado a partir de junho. o ministro também Vanessa lembrou que hoje dia 17 de abril é o dia em que aquele massacre de Eldorado do Carajás lá no Pará completa 28 anos naquela época 21 trabalhadores rurais foram mortos por policiais no Pará e o ministro lembrou as ações que o governo tem tomado para a reforma agrária e disse que nesse mês ainda de abril 20 áreas serão compradas para assentamentos de trabalhadores rurais e também para quilombolas essas terras Vanessa estão no Espírito Santo em Minas Gerais no Espírito Santo Rio Grande do Sul e em muitos outros estados mas um dos principais assuntos trazidos no programa foi o lançamento do Terra da Gente que foi lançado essa semana e quer ampliar e dar agilidade à reforma agrária no país o ministro explicou onde serão as áreas destinadas a assentar as famílias que querem viver e trabalhar no campo e como é que vai ser feita essa distribuição de terras aos pequenos agricultores vamos ver houve muita criatividade e nós estamos entregando instrumentos que o Brasil não os conhecia nessa proporção quais são esses instrumentos o primeiro deles os bancos públicos principalmente o Banco do Brasil ele já tem muito patrimônio de terras e que ele não destina a nenhuma finalidade esse patrimônio está digamos assim paralisado dentro do Banco do Brasil e agora o que está sendo proposto num acordo com o ministro da Fazenda Fernando Haddad é um encontro de contas entre o Banco do Brasil e o Governo Federal para que o Banco do Brasil transfira esse patrimônio para o Governo Federal e o Governo Federal transfira esse patrimônio para fim de reforma agrária e desconte nos dividendos que o Banco tem que pagar ao Governo Federal aí já tem outra novidade essas terras muitas delas são terras bem localizadas e produtivas não são improdutivas então esse foi o primeiro de uma grande criatividade desse processo que permitiu essa negociação a segunda novidade foi a novidade de no pagamento da dívida dos estados para com o Governo Federal eles poderem pagar em terras isso é não só em terras mas entregar terras nós vamos selecionar para ver se são terras adequadas e também destiná-las a reforma agrária isso permitirá que nós possamos ter terras em estados onde a terra é muito cara por exemplo Minas Gerais São Paulo Rio Grande do Sul Paraná também e aí né e uma terceira alternativa é aqueles grandes devedores da União poderão dar terra em pagamento de dívidas olha o ministro também anunciou que o governo federal pretende lançar um desenrola para atender agricultores familiares que em muitos casos não conseguem acessar o crédito por estarem inadimplentes o grande esforço nosso é fazer com que o crédito chegue no menor chegue nesse agricultor digamos assim que sem muitas posses e chegue nos quilombolas e chegue nos indígenas e chegue em todo o Brasil também nas cooperativas e que também esse agricultor essa agricultora consigam se mecanizar e tecnificar portanto nós já tivemos um sucesso nesse primeiro ano qual foi o sucesso? por exemplo o Nordeste 67% de aumento do crédito e primordialmente para o pequeno o Norte já vão ter 1 bilhão e 200 milhões de reais de crédito primordialmente para o pequeno Centro-Oeste também e agora nós estamos preparando para o plano safra da agricultura familiar esse programa desenrola para o campo e ao mesmo tempo um fundo de aval para o pequeno pegar o crédito dele porque muitas vezes o problema do pequeno é não ter aval não ter quem avalize não ter garantias para chegar no banco então nós vamos construindo um fundo de aval para o pequeno para as cooperativas pequenas e para a mecanização no campo então vai vir o desenrola do campo virá isso aí Carine Mello trazendo todas as novidades para a gente obrigada pela visita ao nosso estúdio e eu aguardo você depois do próximo Bom Dia Ministro inclusive vai ser amanhã viu Vanessa amanhã eu volto então amanhã a gente vai receber o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional Valdez Góes então eu volto para te contar para a gente fazer os destaques aqui da entrevista Obrigada eu te espero combinado Turismo agora a temporada de cruzeiros na costa brasileira injetou mais de 5 bilhões de reais na economia além de gerar cerca de 80 mil empregos e o governo tem trabalhado para promover cada vez mais os destinos brasileiros lá fora Pelas fotos nas redes sociais já dá para ter uma noção do quanto a Thalita se divertiu nas últimas férias em março deste ano ela realizou um sonho fazer um cruzeiro no Brasil foram quatro dias de muita festa música e diversão experiência que vai ficar para sempre na memória da professora maranhense eu amo viajar realizar coisas novas eu acho que isso nos ajuda muito porque nós vivemos assim num ritmo muito acelerado no lado profissional e a gente precisa trabalhar também pensando em algo prazeroso que são as realizações das nossas viagens então eu priorizo sempre todos os anos fazer uma ou duas viagens e era um sonho meu realizar um cruzeiro viver essa experiência os cruzeiros estão ganhando cada vez mais o coração dos turistas aqui do Brasil e de outros países A temporada brasileira de 2023-2024 do setor acaba em maio mas já é considerada a melhor da última década com números recordes São ao todo 203 roteiros envolvendo dezenas de destinos nacionais além da oferta de mais de 840 mil leitos para os passageiros a expectativa é de que o segmento seja responsável por gerar 80 mil empregos e injetar mais de 5 bilhões de reais na economia do país motivado pelos gastos das companhias marítimas dos cruzeiristas e tripulantes nas cidades Um cruzeirista quando ele desce numa cidade ele gera um impacto de mais de 600 reais para esse local para essa região e gera também um navio gera cerca de 9 mil empregos o total da temporada foi de praticamente 80 mil empregos e a cada 24 cruzeiristas um emprego é gerado Para alavancar ainda mais esse tipo de turismo e ampliar a presença de cruzeiros nos quase 8 mil quilômetros de costa brasileira o governo federal vai apresentar um plano nacional de estímulo ao setor A informação foi anunciada pelo ministro do turismo Celso Sabino que esteve em Miami nos Estados Unidos e participou de encontro mundial do segmento Nós estivemos participando conversando com armadores proprietários de navios a fim de fomentar o número de navios que estão visitando a costa brasileira para esse ano Nesse ano nós já vamos ter um número recorde de leitos oferecidos por essas companhias no nosso país Trabalhamos também junto aos principais operadores portuários aos atores envolvidos na gestão dos portos da praticagem a fim de tornarmos o ambiente de negócios para essa modalidade turística ainda mais favorável no nosso país A gente vê que o potencial nosso é muito grande a gente tem muito para crescer a costa é enorme muitos destinos ainda podem ser abertos pelos navios de cruzeiros e o nosso sonho de consumo é ter navio o ano inteiro É hora de fazer um giro pelas redes sociais do governo federal vamos conferir o ex o antigo twitter dos ministros começando pelo ministro da fazenda Fernando Haddad que usou a internet para divulgar a agenda que cumpre em Washington ele ontem participou ao lado do presidente do banco interamericano de desenvolvimento Elon Goldfein de um evento sobre finanças sustentáveis Haddad informou que o Brasil e os Estados Unidos devem se dedicar a uma parceria estratégica de transformação ecológica para impulsionar o desenvolvimento sustentável no continente americano Já o ministro do empreendedorismo da microempresa e da empresa de pequeno porte Márcio França falou da sua participação no evento Web Summit Rio no qual participou aproveitou para abrir oportunidades de negócios para startups e pequenas e médias empresas brasileiras E o ministro do desenvolvimento e assistência social família e combate à fome Wellington Dias está acompanhando o presidente Lula na viagem à Colômbia Dias postou que seu objetivo é discutir uma cooperação na área de segurança alimentar e nutricional entre os dois países e firmar o apoio da Colômbia com a aliança global de combate à fome e à pobreza Brasil em Dia fica por aqui mas o canal GOV segue com a programação acompanhando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo dicas e serviços para você cidadão uma ótima quarta-feira e até a próxima tchau tchau